Música Fazer um vídeo aqui pra vocês Pessoal do nosso canal Hoje é feira em Paulo Afonso, Bahia Sabadão, dia de feira Canal que mais cresce Canal que mais cresce Muitas frutas, né? Caju É isso aí, meu povo Gravando aqui na feira em Paulo Afonso Mais um vídeo pra o nosso canal De boa hora que vocês inscrevessem No canal Dia de feira Paulo Afonso Isso aí, é isso aí Paulo Afonso, Bahia Quento verde aqui, ó Acerola, né? Tudo fresquinho aqui na feira em Paulo Afonso, Bahia Gravando esse vídeo pra vocês aqui Na feira de Paulo Afonso, Bahia Isso aí, é isso aí Canal da classe do vidro No vídeo pra o nosso canal, certo? Banana, muita coisa Muitas frutas, muitas frutas Abadão Feira livre, Paulo Afonso É a antiga feira do peixe, né? E peixe não tem mais nada Tá meio devagar as feiras Né? Gravando aqui na feira em Paulo Afonso, Bahia Ovo Ovo de galinha caipira Tem mel, tem tudo Feijão de corda Isso aí Isso aí, pessoal Canal com as cras Canal da classe do vidro Aqui na feira em Paulo Afonso Pastel, coxinha, tem tudo aqui, castanha Para se ouvir rádio sem seu celular Baixe agora em Rádio 7 É isso aí, pessoal Feira do peixe Feira do peixe É isso aí, pessoal No vídeo aqui Vídeo novo Para o nosso canal Canal da classe Vídeo aqui na feira de Paulo Afonso Para o nosso canal, tá certo? Feijão de corda Banana Tem tudo na feira Paulo Afonso, Bahia Tudo fresquinho aqui, ó Banana Feijão de corda Mamão Isso aí, pessoal Estamos juntos Isso aí, isso aí Levando aqui em Paulo Afonso Na feira Galinha Galinha caipira aí, ó Isso aí Paulo Afonso, Bahia Sabadão Feira em Paulo Afonso Feira livre em Paulo Afonso Feira de Paulo Afonso aqui Gravando para o nosso canal Canal da classe Pedro Venha comigo Assiste esse vídeo até o final, tá certo? A famosa feira do peixe é essa aqui, ó Paulo Afonso, Bahia Gravando aqui um vídeo novo no nosso canal Canal da classe Feira do peixe é essa Sabadão Sabadão Na feira de Paulo Afonso, Bahia Tem galinha Tem galo Tem galinha Tem tudo Tem franguinho aqui, ó Tem pato Tem tudo na feira de Paulo Afonso, Bahia Paulo Afonso, Bahia Estamos juntos Mostrando aqui Mostrando para vocês, pessoal Aí, o franguinho abatida Caipira Caipira Aí, ó Estamos juntos Cavando Canal Del Clácio Pedro Vídeo novo para o nosso canal Inscreve-se no nosso canal Canal Del Clácio Pedro Gravando aqui na feira Em Paulo Afonso, Bahia Um abraço para minha amiga Graça Lima Graça Lima Mora em Campina Grande Paraíba É isso aí Também tem a Lourdes Melo Da Rua Alto Novo Minha amiga Um abraço É isso aí Jaira Leite É isso aí É isso aí Estamos juntos Levando um vídeo aqui na feira Em Paulo Afonso, Bahia Mostrando para vocês Aqui Queijo Bolo, né Camarão aqui, ó Tem de tudo na feira Tem de tudo na feira De Paulo Afonso É a antiga feira Do peixe Meu povo É isso aí É isso aí Acabou a feira Em Paulo Afonso Era muito cheio De gente aqui, ó Ultimamente Acabou a feira Em Paulo Afonso Gravando aqui Para vocês Gravando aqui Para vocês Um vídeo novo É o nosso canal Tá certo? Canal que mais cresce Canal Del Clácio Pedro Gravando aqui Na feira livre Em Paulo Afonso Bahia Bahia Feira do peixe Quero mandar um abraço Para minha amiga Helena Maria Mora no bairro Centenário Um abraço A sua irmã A Lourdes Melo Lourdes Melo Da Rua Alto Novo Esposo Vanderlei Vídeo novo Para o nosso canal Tá certo? Ainda foi inscrito Inscreva-se Faça como Alberto Braga De Santa Mara Bahia Inscrito no canal Antônio Francisco A irmã Iudete Pessoas Inscritas no nosso canal Tá certo? Gravando aqui Na feira livre Em Paulo Afonso Sabadão, né? É isso aí Hoje é dia 4 de novembro Esse é o vídeo novo, viu? O vídeo mais recente Para o nosso canal Se você que não é inscrito Inscreva-se Inscreva-se no nosso canal Estamos juntos Faça como Valdomir Moreira Valdomir Moreira Inscrito no nosso canal De Palmas Tocantins Meus amigos Que estão sempre acompanhando Meus vídeos, né? Um abraço Para você de perto Um abraço Para vocês também De longe É isso aí Meu povo Vídeo novo Para o nosso canal Canal Del Classe Feiro Sempre junto Com vocês É isso aí É isso aí Jefferson de Oliveira Meu amigo Meu irmão Com a maçaria Na Bahia Entrar aqui Na rua Aqui no mercado Da carne Pouca carne Esse vídeo É para o nosso canal Canal Del Classe Feiro Mostrando aqui Para vocês O mercado da feira Paulo Afonso Bahia Saiu meu povo De perto De longe Acabou a feira De Paulo Afonso Que era muito cheia Antigamente Nas antigas Muita carne Muita gente Hoje em dia A feira está assim Acabada, né? É Mas estamos juntos Gravando aqui No mercado Da carne Paulo Afonso Hoje é feira Livre em Paulo Afonso Sabadão Sabadão Dia de feira Em Paulo Afonso Bahia Canal Com as creches Canal Del Classe Pedro Mostrando para vocês Aqui O movimento Da feira É isso aí Estamos juntos Minha irmã Minha amiga Graça Lima Moro em Campina Grande Na Paraíba E as carnes Novinha Carne fresquinha Aqui Mostrando para vocês Um vídeo novo Para o nosso canal Tá certo? É isso aí É isso aí Mostrando aqui A feira livre Paulo Afonso Bahia Paulo Afonso O Mercado da Feira Mercado da Feira Aqui Certo? Vídeo novo Vídeo novo Para o nosso canal Tá certo? Meu povo Não foi inscrito Inscreva No nosso canal Você que não inscreveu ainda Inscreva-se A hora é essa Para você inscrever Apoiar o nosso trabalho Tá certo? É isso aí O Mercado Aqui na Feira Livre Em Paulo Afonso Bahia Movimento fraco Sabadão Pouca gente Hoje Mostrando aqui Para vocês Tá bom? É isso aí Pessoal Quem não Falei o nome Me perdoe Fala a cidade Que vocês moram Fala a cidade Que vocês moram Tá bom? Assiste o vídeo Completo Deixe o teu like Não esquece Tá bom? Canal que mais cresce Canal Del Clácio Pedro Mercado da Feira Aqui em Paulo Afonso Bahia Inscreva-se aí No nosso canal Quem não for inscrito A hora de inscrever Isso é agora Tá bom? Estamos juntos Estamos juntos Caminhando e gravando Pessoal Isso aí É isso aí E aí Tchau